Numa tarde comum no campus da universidade, a ideia é deixar a criatividade tomar conta. Intervenções isoladas na UFOP marcam a espontaneidade dos alunos no projeto Sou Mais Juventude. Emerson é estudante de história do último período e orientou os pichadores mais recentes a fazer arte. A ideia era fazer uma coisa livre e espontânea para eles perceberem que existem outras formas de se expressar, outras formas de ver a própria universidade. E o grafite tem essa possibilidade de ser uma arte urbana e também acrescenta, tira essa visão de que o grafite ou o picho também é algo ilegítimo, é uma coisa da sociedade mesmo, até mesmo de alunos aqui que estão na UFOP. Enquanto isso, quadros instigantes recebem os visitantes que querem saber um pouco mais sobre o projeto. A arte conceitual é de Davidson, também estudante, que divide o espaço de aprendizado e cultura. Então eu acho proveitoso e interessante a proposta, enquanto artista. Enquanto estudante, poder contribuir para a realização do evento e mostrar, dentre as diversidades de cursos que a universidade expõe para o dissente, há uma manifestação também muito autêntica e particular, desses que vêm para reforçar o interesse no estudo, no ensino superior. Eu acho que, enquanto artista, é importante para mim a difusão do meu trabalho, seja na universidade ou nos outros meios. A forma leve de trazer o jovem ao bate-papo começou em 2012 e até hoje propõe reflexões horizontais e coletivas, com absolutamente todos que compõem o ambiente estudantil. Ele iniciou em 2012 com uma série de discussões que a gente chamou desde o início de reuniões ampliadas, que a gente chamava todos os segmentos da universidade, alunos, técnicos, professores, para uma conversa a respeito de um fato que causou um forte estranhamento em todos nós, que foi a morte de dois alunos, num prazo de três meses, justamente numa prática de repúblicas. Então a ideia do projeto, quando iniciou, não era exatamente discutir as repúblicas e nem exatamente o controle de álcool e drogas, mas pensar sobre a questão da juventude na atualidade. Então essa foi a nossa tônica inicial, nós abrimos o evento e acabou, na verdade, se fortalecendo como um projeto institucional, demos esse nome, Somar Juventude, tentando conversar, criar esse diálogo sobre essa questão. A abertura da edição desse ano lidou com as dificuldades orçamentárias de todas as universidades e os impactos nas políticas de assistências aos estudantes. É uma questão árida, né, sobre o ponto de vista do orçamento da universidade, entender isso não é uma coisa, assim, fácil, mas foi fácil, que ele apresentou numa linguagem bastante direta, né, para o aluno, eu acho que de qualquer formação, inclusive, não necessariamente o aluno de engenharia, de economia, né, mas acho que qualquer aluno teve condição de, através dessa apresentação, entender muito bem o orçamento da universidade. E também que nós priorizamos, claramente, a assistência estudantil dentro da universidade, não fazendo nenhum corte, assim como a terceirização dentro da universidade, para fazê-la funcioná-la minimamente, pelo menos. Essa abertura para esse estabelecimento de novas políticas, nós temos encontrado, tanto no âmbito da administração geral da universidade, como também nos estudantes, com os estudantes e com os colegas professores. É toda essa participação que faz com que o evento ocorra, que o evento se concretize, né, e tenha um público, como vocês estão vendo hoje, né, que lote o auditório, que participe, que participe realmente, assim, façam perguntas, questionem e venham a nós, porque nós acreditamos que é dessa forma que as políticas são construídas. Pluralidade não apenas na universidade, mas nas moradias estudantis. Essa é uma das principais abordagens do Som Mais Juventude desse ano. E a primeira mesa sobre o tema foi homofobia nas repúblicas federais. Uma mesa, logo em seguida da abertura, reuniu alunos de Ouro Preto e Mariana, moradores de repúblicas federais e particulares das duas cidades. O assunto partiu de um evento polêmico que aconteceu no grupo da universidade em uma rede social, onde um aluno transexual procurava vaga em república. No final do ano passado, o Comitê Permanente de Moradia Estudantil, o COPEME, foi reativado para aumentar a participação da instituição em assuntos de repúblicas e moradias. Esse comitê, ele é formado lá por nove, tem uma representação de nove estudantes, né, cada estudante representando um segmento da universidade, por exemplo. Tem os moradores, representantes moradores das repúblicas particulares, tem os representantes dos pós-graduandos, tem os representantes das moradias individuais, das repúblicas federais, das moitas e mariana, de João Molevade, etc. Então, tem os seus representantes próprios, indicados pelo BCE, de forma legítima. E tem os representantes da administração superior, em número até inferior, que são cinco. Aí, esse comitê, ele vai ser responsável pela proposição de uma política de moradia estudantil. Essa política, né, essa proposição vai ser apreciada pela praça e pelo conselho universitário, e aí sim o conselho universitário vai deliberar. E o conselho universitário, por sua vez, ele é formado por membros que representam toda a nossa comunidade. Todas as unidades acadêmicas, professores, técnico-administrativos e estudantes. Então, resolvendo os problemas de forma colegiada. E a vontade para que a universidade seja mais plural e aberta ao diálogo é de todos. Venho acompanhando algumas discussões que tratam da dificuldade que muitos estudantes têm de conseguir entrar para essas demandas, né, sobre essas demandas de moradia. Uma vez que há uma documentação que é exigida e alguns não conseguem essa documentação por conta da dificuldade de acessibilidade mesmo à família. Outros por causa de alguns requisitos, uma série de normas que é cobrada pelos representantes da República. Eu acho interessante trazer isso para uma pauta de debate, uma vez que há interesses de vários estudantes no meio. Se a gente for passar isso para o termo moradia, a gente vai entrar em outras questões, como a questão do homossexualismo que existe aqui na universidade e outras questões que a UFOP tem que superar. Eu acho que o grafite, se for bem conduzido, ele vai criar uma possibilidade de entender esse mundo que está acontecendo no nosso redor, que é uma universidade que está mudando, mas eu acho que o tradicionalismo dela ainda é um pouco grande.